Eu quero voltar a falar sobre um bebê recém-nascido que foi abandonado aqui, ó, nessa região. Imagina só, um bebezinho recém-nascido que foi abandonado aqui, perto desse terreno, no meio-fio. Um homem chegou em casa, escutou o choro de uma criança e quando percebeu, foi ali, perto ali da calçada, perto da sarjeta, e encontrou uma criancinha, gente, de quarenta e poucos centímetros, quase três quilos, recém-nascida, chorando no chão, sem roupa e ali abandonada. Esse bebê recebeu o nome, ele foi atendido, já recebeu o nome da equipe do hospital, se não me engano é João Manuel. Você fala, Tiago, bom, no final dessa história você vai ver agora a reportagem completa, os detalhes com o Guilherme Campos. Mas é uma covardia o que essa mulher, que eu não vou chamar de mãe, me recusa, porque mãe você sabe o que é mãe. Quem tem mãe sabe do que eu estou falando. Essa mulher que pariu essa criança está sendo procurada por ter cometido essa covardia, na minha opinião, uma tentativa de assassinato de um indefeso, de um inocente. Os detalhes agora, o Guilherme Campos, contando a reportagem com imagens de Jorge Zamarió. O recém-nascido foi abandonado em frente a esse terreno, no bairro Águas do Engenho, em Sertãozinho. Ele estava na sarjeta e sem roupa. O morador da casa, que fica ao lado, ouviu o choro do bebê e chamou a esposa. Essa vizinha conta como foi. Ela me falou que o marido estava indo do serviço, né? Aí ele escutou tipo um gemido. Aí ele foi, voltou e viu, só que ele não pegou. Ele chamou a mulher dele e foi, a mulher dele foi e pegou, chamou outro vizinho. O vizinho foi e levou ali para uma mulher da mamá, porque eu não estava aqui, né? Então eu estava no mercado, na hora que eu cheguei eu vi a ambulância chegando e o SAMU. Eu não vi a polícia. A Alessandra tem uma filha de três meses e o casal que encontrou o bebê bateu no portão da casa dela para a mulher amamentar o recém-nascido. Não cheguei a amamentar, bem que eu queria. Por que você não conseguiu? Porque eu não estava aqui, estava no mercado. Ah, você não estava aqui. Senão eu amamentava com o maior prazer. O bebê foi amamentado por outra vizinha que tem filho pequeno e a polícia foi chamada. Os policiais estiveram aqui e levaram o recém-nascido para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Ele chegou bastante arrocheado, sonolento, chegou assim, não estando bem devido às condições que ele foi encontrado, né? Nus, sem roupas, numa tarde fria, mas na hora foi prontamente aquecido pela técnica de enfermagem Débora e aí ele começou já a responder já aos estímulos. O recém-nascido abandonado é um menino e foi levado para a Santa Casa. Ele nasceu com 39 semanas, 2,8 kg e 45 cm. Ele chegou ontem à noite aqui para a gente, foi mantido monitorizado, estava clinicamente, hemodinamicamente estável, sem necessidade de oxigênio, um nenê a termo, pelas características, né? E foi mantido aqui, agora ele vai manter por 24 horas de monitorização e após isso, depois vai ser encaminhado, já foi acionado o conselho tutelar que vai tomar as suas providências. A médica da UTI neonatal do hospital acredita que o bebê foi abandonado no terreno logo depois de nascer. Provavelmente esse nenê deve ter nascido em uma casa mesmo e depois foi abandonado, né? Ele já estava com o cordão umbilical clampado, clampado, cortado, né? E provavelmente ele deve ter nascido em uma casa ou algum outro lugar que nós não sabemos, mas em hospital ele não nasceu. É bem provável que o bebê vai ter alta da Santa Casa amanhã. Depois disso, o conselho tutelar de Sertãozinho deve encaminhar o recém-nascido para um abrigo ou para uma família que está na fila da adoção de crianças. Na Santa Casa, as profissionais ficaram comovidas com a história e o recém-nascido ganhou amor e o nome, João Emanuel. Apesar de a gente lidar todo dia com situações difíceis, né? Isso é uma situação que é mais raro de acontecer. Então acaba sensibilizando toda a equipe, né? E aqui a gente como cuida de todos com muito amor e carinho, esse daí também foi acolhido com muito amor e carinho. E agora nós torcemos para ele ter uma família. Olha, vai passando as imagens da reportagem aqui, a hora que aparecer aquela imagem do bebezinho deitado, claro, com o rostinho preservado, né? De costas, a gente não vai mostrar o rosto da criança, mas aquela outra imagem, essa imagem embaçada que foi no momento que ele foi encontrado, pouco depois, né? Olha o local onde esse bebê foi abandonado. Gente, o bebezinho foi abandonado e graças a Deus, essas pessoas, esses vizinhos acabaram ajudando, né? Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. É Deus, tá? Independentemente da religião que você acredita, que você congregue, que você siga. Gente, não tem explicação. Na hora, um homem passou nesse terreno, escutou o choro, pegou essa criança. A primeira coisa que ele pensou, pediu ajuda para um outro casal, o que eles pensaram? Vamos encontrar alguém que tem um bebê recém-nascido, que a mãe tenha leite, para que possa dar comida para esse bebê, alimentar esse bebê. E eles não encontraram na primeira, mas encontraram na segunda casa. A mãe amamentou essa criança e essa criança foi salva. Essa imagem, segura essa imagem. E essa criança foi salva graças a essa atitude, a essas pessoas que tiveram esse pensamento rápido para conseguir com que essa criança fosse amamentada. Depois chamaram o socorro. O socorro colocou essa criança no local adequado, porque ela foi abandonada, acredite se quiser, no terreno em uma tarde fria de sertãozinho. Uma criança de 39 semanas de gestação. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. É um bebê perfeito, um bebê totalmente formado, um bebê saudável, com quase 3 quilos, com pouco mais de 43 centímetros, se não me engano, mais de 40 centímetros. Um bebê que se tivesse tido o parto dentro da Santa Casa de Sertãozinho, poderia ser encaminhado para a adoção. Poderia ser encaminhado perfeitamente para uma mãe, por exemplo, que luta, uma mãe que luta para conseguir engravidar. E daria para esse filho todo o amor que o João Emanuel, agora batizado com esse nome no hospital, todo o amor que ele merece. Todo o amor que ele vai ter pela nova família que ele vai ser adotado. Uma coisa, olha só gente, enche a tela com essa imagem, olha o bebezinho, imagina só esse bebezinho recém-nascido colocado no meio fio, colocado na sarjeta, colocado ali abandonado, jogado como objeto. Uma criança perfeita, uma criança cabeludinha. Olha que lindo esse bebê recém-nascido, que por pouco não morreu, um inocente, por pouco não morreu, porque esta mulher, que eu me recuso a usar o nome de mãe, porque eu sei o que é mãe, eu tenho mãe, eu sei como minha esposa cuida dos meus filhos, eu sei como a senhora que é mãe cuida também dos seus filhos, cuida também dos seus netos, que são filhos duas vezes. O amor que você tem, então mãe é isso. Agora essa mulher que pariu essa criança, ela tem que ser encontrada. Essa mulher, pode soltar as imagens agora aqui no telão, essa mulher tem que ser encontrada, porque essa mulher de sertãozinho, ali no bairro, se eu não me engano, Engenho d'Água, se eu não me engano o nome do bairro é essa região aí, é esse o local, ela tem que ser encontrada. Porque essa mulher, do mesmo jeito que ela fez com esse bebê, ela pode daqui a pouco engravidar de novo e matar uma criança. E matar uma outra criança, se é que já não tem histórico. Ai Valentim, o porquê que ela fez? Ela é vítima? Vítima do quê? Vítima do quê? Quantas oportunidades nós temos de adoção de crianças? Quantas famílias na fila enfrentando uma burocracia para conseguir adotar um bebezinho? E essa mulher, tira, tem o parto de uma criança, imagino eu, auxiliada por alguém, porque não foi sozinha que ela fez, né? As médicas acreditam pela experiência que elas têm, que foi dentro de alguma casa por ali. Ela cortou o cordão umbilical, pegou essa criança e deixou no meio da rua. Deixou jogada no meio fio. Inclusive, a previsão de alta do João Emanuel é amanhã na UTI da Santa Casa. E agora o Conselho Tutelar vai ficar responsável pela criança, tá? A Justiça vai acompanhar detalhes do caso, pode colocar a criança em breve para a adoção, mas ainda não temos informações sobre quem é a mãe, a mãe não, quem é a mulher que pariu, né? Para não usar outro nome, e o pai dessa criança, tá? Foi amanhã, dia nacional da adoção. A Renata Modesto me fala que tem uma coincidência, né? Amanhã, dia nacional da adoção, incentivando a adoção de crianças, independentemente da idade, mas crianças recém-nascidas são as mais procuradas, tá? Agora a polícia investiga o caso. Quem tiver o contato, qualquer informação desta mulher que pariu esse bebê em Sertãozinho, por favor, procure a polícia, porque abandono de incapaz é crime, e ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Tem que fazer a laqueadura, né? Tem que tirar de circulação essa mulher, porque daqui a pouco ela tirou outro bebê, ela vai, engravida de novo e mata uma criança. Como por pouco, quase não matou essa. Tá? Então, Sertãozinho, eu peço a sua ajuda agora, 190-181 ou 197, vamos tirar essa mulher que pariu essa criança das ruas. Para pagar pelo crime que ela cometeu.